Fala galera do Project Malark! Estamos de volta com as promos da semana do dia 30 de agosto e amanhã eu coloco o vídeo dos Games with Gold aí do mês de agosto. Tem até um joguinho legal. Enfim, eu vou estar falando um pouquinho dos jogos mais fáceis de fazer um 1000G. Sempre comprem pelo nosso link aqui embaixo. Esse aqui é uma promoção de lançamento da East Asia Soft Kit Ball Adventure custando R$14,76. É um jogo de plataforma que você vai levar menos de 10 minutos para fazer o 1000G. Eu já fiz um guia 1000G, está no canal. Eu vou postar para todo mundo também essa semana. É um jogo super tranquilo. Só tem que passar 20 fases e já faz o 1000G. Conta com 10, 11 conquistas. E de todos que jogaram, 83% fizeram o 1000G. Não sei como que não é 100% que não fez o 1000G. Mais ou menos de 6 a 10 minutos você consegue fazer todas as conquistas. Já esse aqui é o Choice of Life Middle Ages. Custando R$13,83. Ele é um jogo que eu nunca tinha visto em promoção. É um point and click. Em cada decisão influencia a sua vida nessa vila aí da Idade Média. Você vai levar entre 2 e 3 horas para completar o 1529G. Então tem conquista quebrada aí. São 19 conquistas no total. E apenas 25% das pessoas fizeram todas as conquistas. Mas se você seguir um guiazinho, é até tranquilo de fazer o 1000G. Já o Skyla Prophecy. Tá com o sono 16 reais, 37 centavos. É um jogo de RPG e aventura pixelado em plataforma. Em qual você deve ir avançando e livrando o mundo do mal. E que você mesmo causou. O jogo é indicado para maiores de 14 anos. Por ter uma linguagem mais violenta aí. Mas é um jogo super tranquilo. É um Metroidvania. Que antigamente a gente ia falar. Criança de 5 anos pode jogar isso. Enfim. Ele leva menos de uma hora para completar o 1000G. São 12 conquistas no total. E de todos que jogaram, 77% fizeram o 1000G. Já o Lost Artifacts. Golden Island. Tá com o sono 14 reais, 78 centavos. Jogo de ação e aventura. Com uma pitada aí de estratégia. Pra quem conhece a série de jogos Lost Artifacts. Ele é igualzinho aos outros. Em qual o personagem acaba em um lugar bizarro do mundo. E nesse jogo ele acaba chegando aí na Atlântida. Mas vocês estão sendo dominados por um chefe do mal. E pra ajudar essas pessoas. Você tem que estruturar a vila. E começar a fazer ataques contra os guerreiros. Até derrotar aí o chefão. É tipo um Age of Empires quase. Ele vai levar de 4 a 5 horas para o 1000G. São 12 conquistas no total. E de todos que jogaram, 62% fizeram o 1000G. Já o solo. Islands of Heart. Tá custando 13 reais, 49 centavos. Jogo de RPG e exploração em 3D. Baseado em uma história de amor aí. Com os gráficos muito ridículos. É um joguinho daqueles, vou dizer. Ele leva menos de 2 horas pra fazer o 1000G. São 20 conquistas no total. E de todos que jogaram, 59% fizeram o 1000G. Já o Doodle Mafia. Tá custando 13 reais, 73 centavos. Jogo também point and click. De tabuleiros com mecânica de vários jogos aí variados. Jogo pra criança e família. Então, basicamente todo mundo pode jogar. É um daqueles jogos que a gente jogava quando criança aí. Tipo em revista. Hoje em dia já tá no Xbox. Leve entre 2 e 3 horas pra completar o 1000G. São 14 conquistas no total. E de todos que jogaram, 73% fizeram aí o 1000G. Já o Woodwick Throne. Custando 9 reais e 22 centavos. É um jogo 2D pixelado. Um pouquinho de ação. Os monstros estão destruindo a vila aí. Você tem que basicamente matar todos, passar. Parece quase um pokémonzinho até. O jogo é um estilo mundo aberto. Em qual você vai andando pelo jogo aí. Você vai ser entre as restrições, farmando itens, passando de nível. Melhorando o equipamento como qualquer outro RPGzinho de ação. Ele vai levar entre 2 e 3 horas pro 1000G. 21 conquistas no total. E de todos que jogaram, 54% fizeram 1000G. E se você ficou até aqui, este momento. Muito obrigado por assistir. Deve ser porque vocês gostam do canal. Se vocês ainda não são inscritos, se inscrevam aqui embaixo. Deixa aquele joinha. Compartilha com os amigos. E bora lá fazer mais 1000G. Sá de Malark US. Câmbio. Desligo. Desligo.